Você não vai acreditar no que eu descobri aqui. É maior do que qualquer coisa que já vimos. E ninguém sabe da existência. Filho, preciso de ajuda. Mas não manda todo mundo, pode estragar a operação. Em Carros 2, temos carros espiões incríveis. Tem um agente secreto britânico chamado Finn McMissile. Ele é um pequeno carro esporte britânico muito elegante. Finn McMissile, feito na versão original por Michael Caine, fica super legal. Devia experimentar os canapés no mezanino. Ele deve ser o mais bem sucedido espião do mundo. Se infiltra em qualquer lugar, tem armamento de ponta. Ele tá fugindo! Ele tem uma nova parceira. Recém saída da academia, a agente secreta Holly Caixa de Brita. Holly Caixa de Brita é uma carrinha esporte muito graciosa e bonita em sua primeira missão de campo. Você encontrou a americana? Não sou uma agente de campo. Agora você é. Ela é tecnicamente muito bem preparada e treinada. Vários agressores se aproximam do rápido. E as engenhocas de espionagem dela são inacreditáveis. Equipamento padrão. Os jovens sempre pegam os novos brinquedos. Você é um espião americano? Ele tá fugindo! Holly, eu cuido do zundado. Tá bom! A gente acha que o mate... Domô, arigatou! É um espião infiltrado. Não, não pode ser ele. Ele é americano? Atenção mulherada, o mate vai balançar lá, tá ali! Até demais. Então é ele. McMissal acha o mate genial. Ele não só usa um disfarce de guincho, como também se comporta que nem um guincho com perfeição. Mas meu serviço é no guincho, ajudando os outros. Claro! E eu trabalho com importação e exportação. Pierre, o quê? E tudo se transforma em uma maravilhosa e divertida aventura ao redor do mundo. A história é grandiosa, glamourosa e emocionante. É um filme de ação eletrizante.